Vale a pena trabalhar com jeans no consignado? É, galerinha, muitas pessoas me perguntam Pô, vale a pena eu pegar uma fábrica, uma loja que trabalhe com jeans no consignado e pegar pra revender? Eu vou te passar os prós e os contras, é claro de pegar peças pra revender, tá? Tem parte boa e tem parte muito ruim também Tem os dois lados da moeda, tá, galerinha? Essas peças que vieram aqui pra mim, tudo consignado Não paguei um real por essas peças Óbvio, vou pagar depois, mais pra frente, tá? Esse é o sentido do consignado Senão, não teria Vou pagar mais pra frente, porém só depois que vender Se não vender, eu não pago nada Essa é a parte legal, tá? Então vamos lá Galera, o que acontece? Calça, assim, no consignado Como é que funciona esse sistema, né? Pra explicar melhor pra vocês como é que acaba funcionando Primeiramente, você vai pegar as calças Vai fazer como se fosse um contrato com uma empresa Você vai pegar as calças, vai assinar lá bonitinho Vai pegar um total de 50, 100, 200, 300 calças E vai deixar assinado que você tá ciente Que tá pegando uma quantidade de X valor Por exemplo, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais Em peças É... Assim, parte boa que você não precisa investir nada Você vai pegar a mercadoria, vai... Deixa eu abrir nessa janelinha O... 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 Por quê? Primeiramente Do consignado ele é muito bom Se não, não estaria fazendo Começa por aí, tá? Só que a parte ruim do consignado É que tem gente que não sabe lidar Tem gente que se pegar peças no consignado hoje Vende uma calça de 100 reais e fala Nossa, ganhei 100 lão E vai lá e gatorra, sei lá Em cerveja Em... Roupa nova Compre um celular Vende 10 peças Dá mil reais Compre um celular Então tem muita gente que acaba fazendo isso Que confunde o que é lucro Tá? O que é... É... O valor da peça e o lucro Depois que você vende uma mercadoria dessa Você tem que pagar Tá? Não esqueça disso Você tem que pagar E normalmente A maioria das vezes Eles trabalham com Porcentagem Então se você vende uma peça de 100 reais Você vai ganhar aí seus 20 20 reais 25 reais Numa peça Pô, é um valor legal pra ganhar? É, dá pra ganhar mais Sem dúvida Tá? Se você comprar essa mercadoria e revender Dá pra você ganhar mais Como é consignado Que eles estão assumindo esse risco O lucro maior é da empresa Não o seu Você entendeu? O lucro maior Sempre vai ser da empresa Jamais o lucro maior vai ser seu Você entendeu? Então Basicamente É assim que funciona A... Parte boa Você não precisa investir em nada Que nem eu falei pra vocês Se você pagar certinho Eles sempre vão te dar mais Faz já Tá fazendo Um bom tempo Que eu tô com essa empresa Trabalhando com eles Eles sempre me mandam mercadoria Top pra caramba Bonita Se não vender Não paga nada Se vender Acerta Normalmente eu sempre acerto com eles Todo mês aí De 3 a 5 mil reais Todo mês Que é o que eu vendi Daí eu ganho a porcentagem Por exemplo Pô, bateu Um exemplo, né? Bateu 5 mil reais Eu vou ganhar lá Nos 20% Vai dar mil reais De lucro Tá? Não acha? Porque vender 5 mil é fácil Não é Daria Se você comprar mercadoria Em outras lojas Vender com uma margem de 100% Vamos colocar aí 120 Que daí tem umas despesinhas a mais E ganhar 100% Que não é 100% No caso seria 50% Você vai vender 5 Vai ganhar 2,5 No caso você venderia em torno de 6 E ganharia 2,5 Que é muito mais Do que mil reais Só que você teria que investir dinheiro Tá? Então tem prós Tem contras Tem partes boas Tem partes ruins De pegar do consignado Mas em geral Minha opinião é que vale a pena Tá? Eu não deixo de pegar Eu continuo pegando Vocês podem ver que até as peças Estão aqui Eu estou trazendo E para quem quer O contato dessa fábrica Tem na nossa mentoria Eu vou deixar aqui no link do vídeo A nossa mentoria Você vai ter contato De atacadistas Fabricantes de jeans no atacado E no consignado E também vai ter a mentoria Tá? Então você vai ter essas 3 coisas aí Para você Estar aproveitando Nessa sua jornada Talvez Pode ser que sua loja Não seja de jeans Mas você trabalha Com uma loja de roupa Colocar umas peças jeans Umas peças jeans ali Ajuda você a vender mais Você entendeu? Então fica uma dica aí Para vocês Na parte do consignado Se é bom Se é ruim Daí você vai ter que ir lidando E óbvio Vai ter que ter uma gestão financeira Para pagar isso Porque assim Vendeu a peça Ela custa 100 reais Você vai receber Sua comissão lá no final O que você pode fazer? Pô beleza 20% Vendeu a peça de 100 reais Eu vou ganhar 20% Tiro 20% Guardo 80% Numa conta bancária Separada Que a hora que eu for pagar Pô o dinheiro está aqui Top demais Você entendeu? Eu faço diferente Porque como vai girando muito dinheiro Aqui na loja O que eu faço? Eu vou vendendo aqui E vou comprando mercadoria Dos meus fornecedores aqui Entendeu? Vou girando Vou girando Vou girando No dia de pagar É tipo assim Eu consigo pagar de boa Porque entra dinheiro Entendeu? Entra dinheiro na loja Então assim O dia que eu sei Que está uns 3 dias Para pagar as peças Eu já começo a segurar O dinheiro de tudo Que eu vendo Para pagar a mercadoria Em 2, 3 dias Eu faço lá Uns 3, 4, 5 mil reais Que às vezes No mesmo dia Para pagar a mercadoria Entendeu? Então eu não deixo Dinheiro parado Eu faço um pouquinho diferente Mas não recomendo Fazer isso Fechou? Porque é bem arriscado Basicamente o trabalho Com o dinheiro deles Então é isso aí galerinha Vamos que vamos Se vocês gostaram Entra na nossa mentoria Participa Vai ter o contato Lá dos atacadistas Consignados Entre várias outras coisas Para vocês E também vai participar Da nossa mentoria Fechou? Lembrando Que é um valor mensal Esse valor mensal Ele não é Obrigatório Você pagar anual Você pode pagar Um mês Fica um mês Não gostou Sai Gostou Continua Daí você paga mais um mês Ou para um mês Depois do próximo mês Você volta Daí fica a seu critério Fechou? Tamo junto Vamos que vamos E ótimas vendas Para vocês Eu vou arrumar essas peças Eu vou arrumar essas peças